A batalha está começando! Power! 1! E assim começa! Ó, o vato está aqui atrás. Lembre-me de dar um presente extra aqui. O que? O que? Aqui está o presente! Vai, fora! O que? O que é isso? É isso, cara. que coisa não o meu deus tá acontecendo com esse jogo velho o grover só ficou ali no meu minhas bombinha oi 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 e oi oi essa editor está morrendo oi 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 Não, roubou minha bomba. Nossa, trolei muito, velho. Mano, trolei muito. Tem jogo ainda, tem jogo. Caralho! Deixa eu acertar tudo, menino, ali. Arnold, chega. Olha a bomba do BK toda bugada, mano. Dê seu rei um grande hug. Ah, mentira que ele deu o dash. Que virou Octavia? O Octavia não é. Tem mulher apertada. E aí, Cadu, salve, meu irmão. Como cê tá, meu parceiro? Não vai embora tão rápido. Você foi bem bom, filho. Ainda não vai embora tão rápido. Uau, uau. Você foi bem bom, filho. A próxima, grande, mano. Ainda não vai embora. Tchau. Tchau. Mas eu não perco vida, velho. Os espíritos não se tornam. . . . . . . Eu vou continuar assim. Uta, uta, Terminus. Mano. Tô logo pra, cara. Desingirei. Meu Deus. Meu stun não tá funcionando, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, até saúde. Ops. Você sempre vai dar isso. Obrigado. Você está bem bem, filho. Você é uma linda. A moeda dá muito dano, mano. Até que foi nerfado, né? Eu não sei como é que está agora. Eu estou melhando. Eu estou bem na hora, mano. Pega eles atrás! Pra lá. 30 segundos, isso também foi aadd. Tava tempo. Eu estou caminhando. Você está passe. Você está passando? Você está passando? Eu estou descansando. Eu estou passando. Cinco, quatro, três, dois, um! Obrigado. O que vocês estão indo? Eu estou em minha, estou no back, um de vida. Está aí ainda? Obrigado fazendo a morte. Meu Deus, que sufoco, velho. Jesus amado. Meu Deus, que sufoco, velho.